E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez, galera, estamos aqui no Age of Yores, galera, pra poder passar uma dica pra vocês. Que dica é essa? Como não atacar no Age of Yores, galera. Na verdade é como não farmar, né? Porque assim, eu perdi muito poder em um único farm, galera. E sim, esse jogo aqui não compensa tanto você atacar para o farm se você fizer isso de forma solo e você não tiver um castelo muito, muito forte. Ou seja, se você está sozinho, galera, não vale a pena você pegar aquele recurso que você está vendo ali no castelo dos outros. A não ser que não tenha tropa, tá? Porque a perda aqui no ataque é muito grande. Então, quando você está sozinho, não ataca. Quando você está em grupo ali, está tudo bem porque você divide a perda e fica mais tranquilo, tá? Você consegue ter lucro no seu farm. Porém, eu precisava evoluir ali o meu salão e precisava muito de recurso. Então, eu fui atrás desse recurso mesmo sabendo que ia perder tropa. Mas, antes de começar, não deixe de clicar no gostei, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e vamos ouvir! Eu recusinho lá, legal. Pegamos quase tudo. Ainda perdi umas tropinhas massas aqui, velho. Olha a ideia. O ataque é errado, o ataque é sem usar a minha formação. Vou pular do lado desse cara aqui, velho. Esse cara tinha tropa. Espero eu que... Consiga limpar sem ter muita perda. É, não. Vou perder mais 10k aqui. Com certeza. Já perdi 15k. Deixa eu ver aqui o relatório dele. Vou perder 3 exércitos ali de vez, não deveria fazer isso, mas... Já tô acabando com a minha tropa. Eu tinha que fazer mais tropa, na real. Só que pra fazer tropa, eu preciso de recurso. E pra fazer recurso, eu preciso farmar. Pra poder farmar, eu preciso de tropa. Aí vocês entenderam, né? Também o que eu farmo ali, sei lá, em 3 dias. 3 dias não. Mais 3 dias farmando brabo ali de ferro. Já catei ali. Mas eu precisava farmar com mais gente, porque aí eu não tinha essa perda toda. É, tô zerado, filho. 50k de comida e petróleo. Olha. Olha. É, acho que foi um pouco melhor. Durou bem mais as minhas, digamos assim, tropas de frente. Deixa eu ver. Não sei. Eu coloquei ainda mais tropa de frente. É, a sortida, né? Porque assim, a tropa vai focando. A tropa inimiga vai focando em cada uma dessas tropas, né? Então é interessante você ter Uma quantidade, uma variedade de tropa de frente. Eu já percebi isso já. Tipo assim, Se eu tiver uma tropa só, De frente, Se eu tiver, por exemplo, só os canhãozinhos aqui, Vocês vão vendo a batalha, ó. Se eu tiver só isso aqui, zumbiaia, Zumbiaia da lá e tal, Ela vai morrendo, tá vendo? Na sequência. Porém, se eu tiver várias, Ele vai focando. Tickin'Qui, 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 Tickin'Qui. Aqui já tá a metropa de trás, tá? E aqui é a só pra ir na frente. E teoricamente era pra tá na frente, né? Ela fica, é, É, como é de médio alcance e, né? Sei lá. O petróleozinho ali. Dentro da Hilux, Ela movimentar no beat do Tuts, Tuts. Feijuinho vazando e desplocando na fivela. O tal torando e o torando ela. Cara, porque ele é muito mais legal se fosse, tipo, O tal torando e o torando ela. Ela aí bota, pô, Eu pegando ela, pô. Sem graça, pô. Vamos limpar o de cá agora, né? Sabe o erro desse clipe? É, vestido de dois franqueiros de cowboy, véi. Ficou uma coisa estranha pra caralho. Na moral, ninguém percebeu isso que ficou estranho? Que não ia ficar legal? Olha lá, o carro que teve um monte de conta de frente ali, ó. Até aplicar o dano na tropa, que realmente é verdadeira, Já perdi um bocado de habilidade. Era até raro, não peguei nada. Por isso que eu tô olhando aqui. Tô fudido. Pegou o recursozinho já que tinha. Aí no 16, eu acho que é terra rara. Usar um alocador aleatório, que aqui perto não tem mais nada, parece. Desculpa, deixa eu abrir os recursos aqui, né? Vai que eu, né? Desculpa, alguma coisa interessante. Tô pouquíssimo recurso, cara. Chega a ser triste. Acho que essa SKRV é aliado não, deixa eu ver. Os recursos que não vale nem a pena ela tá aqui. Pode ser, talvez. Fimy pra cá. Tchau, tchau. Eu acho que não perdi muito nesse aqui, não. Perdi a porra, perdi foi 12K. Que é foda. Cara, vou finalizar por aqui, galera. Já deu uma farmadinha, peguei 15M de... Quase 15 vai, não sei quanto é o dia de comida, mas peguei 15M de petróleo. Peguei 1,5M de ferro. Lá ele. Vou acelerar aqui. Pra que eu faça logo a construção que eu preciso de fato, né? Nossa, eu já acelerado, cara. Ela não. Aqui, ó. Essa construção aqui, a gente não pode deixar ela sem um par. Ele tem dois leves de atraso já. Eu tô levo 26 ali. Tem dois leves de atraso. Então pelo menos isso aí a gente conseguiu colocar. E aí amanhã a gente vê se eu consigo farmar com o pessoal, né? E sozinho não dá. Perco muita tropa. Eu caí quase 1M de poder, tá ligado? Não compensa. Compensa, não compensa. Mas amanhã a gente vê como é que eu vou fazer. Bom, galera. Como vocês puderam ver, eu fui de 5M e 600 ali. 5M e 500, né? Pra 4M e 600. Galera, eu perdi mais ou menos ali 1 milhão de poder, né? Em 1 hora, tá? 1 hora, 1 hora e 10 ali de farm. Claro, óbvio, eu peguei também um recurso que eu farmaria em dias, né? É um recursozinho ali, 15M e tudo mais. É sim, um pouco difícil de conseguir aqui no jogo. Porém, com esse farm aqui não valeu a pena. Eu perdi muita tropa e pra recuperar, eu teria que fazer um pouco mais de farm do que isso, tá? Eu teria que realmente ter mais recursos pra fora, pra depois fazer tropa e recuperar tudo aquilo que eu perdi. Ou seja, não vale tanto a pena assim. Só fiz porque tava desesperado e acabei ali upando o salão depois. Então, bom, o recurso pelo menos serviu pra isso. Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você gostei. Muito obrigado por ter compartilhado, se inscrito no canal. Um abraço a todos, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho